Oi, povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso canal. Gosto de janeiro ter sido tão fraco de vendas, né? Igual todo mundo estava reclamando. Aqui, gente, ó, estava sendo fraco a venda diária de alguns produtos, porém, outros produtos eu comecei a vender melhor. Então, eu fiz um balanço, fechei um balanço mensal, porque pra quem não sabe, eu faço um balanço mensal, tá? Como que eu faço esse balanço? Meu balanço é feito assim. Eu conto as mercadorias da prateleira, se eu tiver alguma coisa em estoque, eu também conto pra saber. E eu tenho um histórico de tudo que eu vendo. Eu estou sem sistema na loja ultimamente, porque eu estou sem computador, tá? E eu não estou disposta, por enquanto, a investir no computador, beleza? Então, o meu filho tá com um, mas eu não vou tirar dele, é mesmo que ele é filho do trabalho de escola e tal. Mas eu estou sem computador, eu estou fazendo isso tudo manualmente de novo. Voltei atrás, entendeu? Então, eu tô fazendo tudo manual e pra falar pra vocês também que não é impossível. Tem gente que vem pra me mostrar, mas é uma bagunça, porque eu tiro coisa do lugar, eu corro, eu marco. Então, eu tenho noção de tudo que eu tenho no mercadinho, tudo que eu tenho nas prateleiras e tenho noção do que que eu tô entrando. Porque isso é... Eu faço tudo manual, tá? Eu tenho ali um caderno onde eu boto tudo, né? As mercadorias que eu tenho, eu já tenho escrito certinho. Você pode também mandar imprimir. Mas eu sou dessas mesmas, eu sou a pessoa de colocar a mão na massa, pra mim isso não interfere em nada, tá? Então, eu tenho a relação de todos os produtos que eu tenho na loja, então, o que que... Ao menos ao meu entender. Isso já é o meu... Eu já entro o mês sabendo se eu tô com o meu estoque positivo. Se a minha venda, igual o mês passado, janeiro, né? Hoje nós estamos no dia 1º de fevereiro de 2023, quando eu tô fazendo esse vídeo. Quando eu falo o mês passado, ontem. Quando eu fiz o fechamento mensal, tá? Eu fiz o fechamento do caixa, pra saber quanto que eu vendi. Quanto que eu reinvesti. Quanto que eu botei no meu capital de giro. E quanto que foi de despesa com a loja, despesa fixa, despesas aí que aconteceu no meio tempo. Então, eu vi que eu fechei no azul, embora janeiro tenha sido um mês fraco de vendas, tá? Eu fiz bastante reinvestimento, tá? Também consegui aí manter aí o valor que eu coloco mensalmente no meu capital de giro. Lembrando que todos os anos eu renovo esse valor, tá? Eu crio um novo valor. Então, eu tenho que bater essa meta, tá? De um valor X. Então, eu tenho minhas metas determinadas ali no meu planner, na minha agenda. Eu quero o X valor pra capital de giro pra esse ano. Eu quero o X valor pra fundo de emergência. Eu quero o X valor de investimento, de reinvestimento. Então, a partir dali, eu determino minha meta de venda diária, tá? Então, é super importante a gente ter essas coisas na mente pra ter uma meta de venda diária. Então, por isso que muitas vezes acontece, a pessoa fala assim, nossa, Adriana, eu bombei de vender, isso foi o meu melhor mês, mas eu não vi dinheiro. Talvez, porque você não tem essas coisas em mente. Você não tem em mente que você tem que ter um capital de giro, você tem que ter um fundo emergencial. Você não tem em mente que o seu aluguel aumentou esse ano. Você não tem em mente que a sua energia aumentou, que a sua água aumentou, que você entrou o ano com o funcionário. Enfim, você tem que ter tudo em mente, porque muitas vezes você até começa a vender mais do que você tinha vendido. Porém, as suas despesas também estão maiores. E muitas vezes, está ultrapassando aí o seu aumento de vendas. Vamos supor que você vendia 10 mil e começou a vender 12 mil. Por esses 2 mil, já está praticamente todos encaixados nas despesas da tua loja. E você não está percebendo que esses 2 mil extras já está ali indo pra aquele ralo. Adriana, como resolver isso? Você tem que dar uma olhada nas suas despesas, se realmente as despesas que você está tendo são necessárias, se dá pra fazer algum corte ou a tua precificação, se a tua precificação está certa. Porque é importante vender barato? É importante vender barato. Porém, vendendo barato ou caro não interessa, você tem que cobrir as despesas, ter lucro e reinvestimento e capital de giro. Então, se alguma dessas partes forem quebradas, você começa a não ver dinheiro, como você disse, tá? E o que pode ser se não ver dinheiro, Adriana? Mas tudo bem, minhas despesas são mínimas e tal, mas eu não vejo dinheiro. Você já parou pra pensar que às vezes você está comprando mais do que você precisa? Se você está comprando na empolgação, naquela gana de querer aumentar o mix de produto da tua loja, de querer aumentar o estoque da tua loja, de querer aumentar a quantidade de produto da tua loja, né? Você está indo nesta gana e comprando mais do que você deve. Porque a gente tem que comprar de acordo com a carência. Não adianta eu compro, vamos supor, um fardo de papel higiênico pra vender na semana. Eu sei que eu vou vender o fardo de papel higiênico na semana. De segunda a domingo, eu vou vender o fardo de papel higiênico, que são 16 unitários no fardo aqui na minha região, papel higiênico com 4 rolos. Aí, do nada, me dá na minha cabeça, que a minha prateleira está muito vazia, e eu vou comprar 3 fardos de papel, nananã, ou 4 fardos, pra eu já ficar abastecida pro mês todo. Pra quê? A gente faz esse tipo de coisa, quando a gente pega uma promoção estourada de boa, vamos supor, que eu vendo um fardo de papel higiênico por semana. Então eu vou lá, mas é um preço rasgado, eu compro 4 fardos desse papel, e fico garantida o mês todo. Mas como que eu faço isso? Com o meu dinheiro de capital, de giro. Eu não vou tirar dinheiro de outras mercadorias, eu não vou descobrir outras mercadorias, pra poder estar comprando esta mercadoria da promoção, pra poder fazer esse esquema. Tá dando pra vocês entender? E muitas vezes é isso que a pessoa tá fazendo. A pessoa tá pegando, vamos supor, que o lucro dela é 2 mil reais. E aí, ela do nada resolve comprar, sabe, os 12 mil que entrou na loja, ela comprou tudo de novo em mercadoria. Ela não lembrou das despesas, ela não lembrou do salário, ela não lembrou de um reinvestimento novo, né, às vezes algum produto que o cliente tá procurando. Ela não lembrou que o carro dela precisa de combustível, pra poder abastecer a loja, se você abastece. Ela não lembrou que ela tem boletos pra pagar. Ela não lembrou nada disso. Ela não fez um cronograma dessas coisas, né? Ah, eu compro no boleto, então meu boleto é de tal valor, então eu tenho que ter ali num caderno, meu boleto é de tal valor. Ah, Adriana, eu comprei pra 28 dias, então no final do mês eu tenho que pagar esse boleto de X valor, de 1.500 reais. Então eu vou quebrar esses 1.500 reais em 28 vezes, pra poder ter este valor ali no final. Se o boleto é pra 28, faça essa quebra desse valor em 25, 26 dias, pra você ter o valor do boleto, que daí é bem pouquinho, você não sente. quebra o valor da sua conta de energia. Ah, Adriana, minha energia é 250 reais. Eu quebro esses 250 reais em 25, 28 dias, 30 dias, não sei como é que você trabalha. Eu sempre quebro minhas contas entre 26 e 28 dias, tá? Pra poder ter essa noção. Então, você tem já na cabeça. Ah, meu capital de giro, Adriana, eu preciso ter um capital de giro, porque às vezes o mês vai fraco, eu não tenho dinheiro pra pagar boleto, eu não tenho dinheiro pra comprar mercadoria, eu não tenho dinheiro pra nada. Então, pega o teu capital de giro, né? Pegue ali, fracione o teu capital de giro, tira aí 1% por dia, qualquer valorzinho, e vá colocando nesse capital de giro. Tem gente que começa a fazer o capital de giro por 10 reais, 5 reais, fica ali um ano juntando esse dinheiro, né? Por dia, ah, não, vou tirar, Adriana, 20 reais por dia, vou colocar lá no meu fundo de capital de giro. Pego o dinheiro já aqui da minha maquininha no final do dia e jogo lá pra um lugar, pra um lugar, pra uma reserva, pra uma conta, e escrevo lá nessa conta, capital de giro, que não vai ser mexido. Emergencial. O que que é emergencial? O carro quebrou, a geladeira quebrou, o freezer quebrou, a lâmpada queimou, é desse dinheiro de emergência que você vai tirar pra consertar essas coisas. Por que que você tem que ter fundo emergencial? Pra não mexer no dinheiro da mercadoria na hora de resolver esses pequenos problemas, essas coisas, esses sinistros que acontecem. Ah, sei lá, você vende horrores de refrigerante, do nada você chegou de manhã pra abrir tua loja e teu freezer deu pau, não tá gelando. E nesse calorão você precisa vender sorvete, você precisa vender refrigerante, você tá desesperada. Vai lá no fundo emergencial, liga pro cara quanto vai ficar, faz orçamento com uma, duas pessoas, o máximo que você conseguir pega o melhor valor, é claro, pessoas que você sabe que vai fazer o serviço prefeito, vai lá e faça o serviço e pague com esse valor emergencial. Do nada, Adriana, eu tenho só três prateleiras, só que minha demanda aumentou demais, eu tenho que comprar mais produtos, só que nas minhas prateleiras não vai caber, a minha loja tem espaço pra prateleira nova, porém não tem prateleira nova. Ah, Adriana, fui lá, pesquisei no Marketplace do Facebook, pesquisei em algum lugar uma prateleira usada, é 200, 300, 400, 500 reais, vai lá no fundo emergencial, eita, e pegue esse dinheiro e compre essa vendida prateleira pra encher ela em mercadoria, pra você expor. Adriana, eu não vendia, eu não vendia ovos na minha mercearia e do nada, agora os meus clientes pedem ovos todos os dias, não é o produto que eu estou começando a vender. Vai lá no Capital de Giro e tire o dinheiro e compre uma caixa de ovos. é assim que eu trabalho, tá? E faça seu balanço mensal pra ter a noção do que você está vendendo, do que está saindo, do que está entrando, pra onde está saindo, tá? Outra coisa, fazer a relação de produtos é extremamente importante pra você saber o que você vai entrar no mês. Hoje é dia 1º de fevereiro, eu sei tudo que eu tenho minhas prateleiras, então hoje eu já fiz uma compra, tá? De apenas 300 e poucos reais, apenas, pouquíssimo, né? Mas era coisa que eu estava precisando, era a caixa de bombom, comprei apenas 10, nem comprei aquela caixa fechada com 30, comprei apenas 10 unidades pra poder ir vendo como é que esse mês vai se comportar, porque eu não posso também sair, né? Colocando mercadoria e o restante está tudo muito bem abastecido. Eu comprei bombom, comprei balas, porque balas já estavam zeradas, então comprei algumas balas, comprei alguns chocolates que eu também estava zeradas, o que estava zerado aqui na parte de bomboniere a gente comprou, tá? E foi isso mesmo, agora mesmo, hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro, 2023, amanhã é quinta, provavelmente sexta ou sábado, eu vou fazer mais uma compreensão de bomboniere, tá? E vou indo, tapando aí as coisas que estão faltando, mas é extremamente você ter uma relação de todos os produtos que você tem e o preço. Outra questão também que é importante você ter essa relação de produtos, você saber datas, tá? Eu sei que é corrido, mas você sabe quando a gente vai lá e futanar, limpar a parte de brasileira, ali a gente começa a ver as datas, puxar pra frente a que está mais antiga, colocar pra trás a que está mais nova, ver se tem algum produto que está muito próximo e já promocionar ele, então essa relação próxima ali, pele a pele com o teu negócio é extremamente importante, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? e comece a colocar as coisas tudo na ponta da caneta, fazer de forma mais sergida que você conseguir e também fazer, fracionar essas coisas, tá? Coloque no caderno seu salário, energia, água, internet, aluguel, tudo e porcione isso entre 28 e 30 dias pra você tirar por dia pra não ficar tão pesado vai chegando você vai pagando então pessoal o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado um beijão de luz no coração de todos e até o próximo vídeo que se deu e até o próximo vídeo